E aí você, Marco? Vai ser o que dessa noite hoje aí? Essa noite louca que tá prometendo ser? Sabe que eu acho que eu vou sair pra beber hoje e vou fazer uma coisa que eu não faço faz tempo, que é encontrar a gente. É nisso? Provavelmente eu vá pra um bar hoje. É? Pra jogar um dominózinho, não? Eu tô pensando em pegar um Uber e cair na Padre Chagas, em Porto Alegre. E fazer o pub crawl. E entrar em algum lugar. E ali eu vou. Boazinho. Eu quero subir no palco, eu quero cantar, eu tô afim de cantar. Eu tô afim de tirar a arte que tá dentro de mim e jogar pra fora essa arte. A gente já fez isso já, a gente já fez isso já, juntos já, de cantar nos lugares. Tem um bar em Porto Alegre chamado Dublin, que tem uma curiosidade que só toca música estrangeira. Sim. E o primeiro cara a cantar uma música nacional no Dublin fui eu. E eu sei qual foi. Foi Jota Quest. Ah, eu achei que tinha sido Sidney Magal. Sidney Magal. Foi Sidney Magal, eu cantei lá. Canta pra nós esse Sidney Magal. Então agora a capela, vamos ver, Alcemito. Deixa eu pensar o meu sangue fero por você, pode ser? Pode ser, é claro. Um, dois. Cidade. Teu, todo teu. Minha, toda minha. Então, juntos, essa noite, eu quero te dar todo o meu amor. Minha vida, eu te procurei. Não, 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 não. No, não, não, não. Deu de hoje, nessa noite. Nessa noite. Quero te dar... Vamos lá, Selma! Eu te amo Cante aí Eu te amo, meu amor Eu te amo E o meu sangue ferve Amor, amor Amor, amor Que potencial vocal, hein, Pedro de Maniô Que que é isso, cara É um potencial boquetal incrível, cara É um potencial vocal incrível, cara Incrível mesmo, incrível A gente já cantou Já lembro de algumas noites em Jaraguatu Lá, e a gente cantando Coisas que a gente não lembra Porque a gente estava muito, né, em outro lugar Isso é verdade Isso é verdade Mês que vem agora E aí E aí E aí